Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje um vídeo sobre hidratação poderosa, poderosa mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre tratamentos capilares. Quem me acompanha no Instagram, no Snap, viu que final de semana eu fui pra casa da minha cunhada, né? Cunhada tá com uma piscina nova, né? A gente vem aprendendo, né? Nas nossas gerações, né? Desde a época da vovó, que a gente faz um montão de receitinha com aquilo que a gente às vezes tem em casa. É manteiga, é abacate, é ovo, enfim, né? A gente sempre inventa uma receita, né? Que a vovó dizia que dava brilho, que hidratava, né? Enfim, tem N propriedades, né? De vários produtos que realmente ajudam os cabelos, né? Ajudam a dar aquela renovada. E já faz um tempinho que as indústrias de beleza também já colocaram esses ingredientes em seus potinhos, né? Pra ajudar a gente, facilitar aí as nossas receitinhas. E hoje eu vou mostrar pra vocês dois desses produtinhos que eu achei uma graça a embalagem. E são produtinhos poderosos com esses ingredientes que eu acabei de falar aí pra vocês. Um é o isotônico, ó. Não preciso nem dizer o que que parece essa embalagem, né? Igualzinha. E esse aqui que é o cabelo manteiga. Ó, amarelinho, parece uma manteiguinha mesmo, né? Mas são potinhos de creme de cabelo, dá pra ver também, né, gente? Os dois são da marca Labela Lys. São pra hidratar profundamente os fios, né? Com aquela básica da marca, né? Hashtag no chuveiro, né, gente? Então assim, eles têm ação basicamente imediata, né? Pra você realmente experimentar enquanto você toma banho. Esse aqui de manteiga é uma hidratação super profunda, né? Ele tem três manteigas. Manteiga de manga, de cacau e de karité. Você vai usar depois do seu shampoo e cinco minutinhos somente no chuveiro, você vai deixar ele agir, né? Vai ser uma hidratação profunda. É cabelo manteiga, é o nome do creme. Ele tem um cheirinho super gostosinho. Não é cheirinho de manteiga pura. Justamente porque ele tem a combinação de outras manteigas, né? Que aqui no caso é a manteiga de manga e a manteiga de cacau. Então ele tem um cheirinho até adocicadinho. Uma delícia. Eu não experimentei esse ainda. O que eu experimentei por causa da piscina foi o isotônico. O isotônico, ele é pra dar uma revigorada no cabelo, né? Quando o cabelo tá quebrado, né? Precisa de alguma coisa assim pra, né? Dar um up, despertar, né? Ele tem óleo de coco e óleo de rícino. Então quer dizer, ele dá uma super maciez no cabelo, né? Ele tira aquela secura do cabelo. E como eu passei o final de semana na piscina, eu resolvi testar logo esse aqui. O que o isotônico promete? Ele promete uma nutrição intensa dos fios. E promete uma hidratação especialmente nos cabelos que estão fragilizados, né? Que sofreram algum processo químico. Bem, o meu tá sempre com processo químico, né? Vocês já sabem. Então assim, ele tá sempre precisando de uma nutrição especial e tal, né? Dar uma vitalidade nos fios, né? Uma revigorada. E como eu passei o final de semana todinho na piscina, né? Ou seja, sol e cloro, sol e cloro. Eu achei melhor começar testando o isotônico. O isotônico, ó. A embalagem parece realmente de um isotônico. Eu vou dizer que eu acho que é o mais famoso deles. O cheirinho é exatamente do isotônico. O meu preferido de tangerina. Tangerina, apesar dele não ter nada de tangerina, né? Já falei que ele é óleo de coco e óleo de rícino. Mas ele não tem cheirinho de coco. Ele tem cheirinho de tangerina. Assim que eu bati o olho na embalagem, eu já achei ela toda, né? Idêntica ao do meu isotônico favorito. Enfim, a embalagem tá uma graça, né? Eu falei, uau, né? Capricharam, que bonitinho, né? Esse cuidado de ter exatamente alguma coisa que você olha. E você, assim, basicamente você imagina pra que que ele serve, né? Justamente por essa associação que a gente faz com outro tipo de produto. E assim que eu abri a embalagem, né? Caramba, ele tem o cheirinho do Gatorade de tangerina. Juro, gente? É uma delícia. E eu falei, caramba, é esse que eu vou testar, né? Pra dar um up no meu cabelo. E o cabelo ficou extremamente macio. Brilhoso pra caramba. Ele realmente, assim, deu uma recuperada instantânea. Sabe? Ele não age em 5 minutos como o outro, né? O manteiga são 5 minutos só no chuveiro. Esse aqui a marca pede pra deixar de 15 a 20 minutos. Se você deixar menos tempo, ele vai agir? Vai, né? A partir de 5 minutinhos no cabelo, ele já tá agindo. Mas pra uma nutrição realmente intensa, né? Pra repor aquilo que o teu fio tá sentindo falta. A marca recomenda de 15 a 20 minutos. Eu deixei 20 minutinhos o tempo máximo, lógico. E o cabelo ficou, assim, extremamente macio. Revigorado mesmo. Eu amei o resultado. Assim, a impressão que eu tive é que ele realmente fez igualzinho o Gatorade. Ele repôs os sais minerais, né? Ele repôs aquilo que o meu cabelo estava realmente precisando. Por quê? Porque ele já tava, assim, ressecado, né? Por causa das químicas. O dia inteiro, na piscina, né? Dois dias seguidos, né? E no sol direto, ele tava, assim, extremamente seco mesmo. Então, ele deu aquela nutrição, assim, intensa mesmo. Ele deu uma super hidratada. O cabelo tá super macio, super brilhoso. O resultado foi fantástico. Já tô doida pra testar a manteiga. E agora eu vou falar uma outra coisinha pra vocês. Que, assim, não tem nada a ver com a marca. Tem a ver, justamente, com esse tipo de produto. Por quê? Recentemente rolou aí no Facebook um vídeo de um rapaz que comprou um produto de comer, né? Achando que era um produto de comer e era um produto de cabelo, né? E ele reclamando que ele fez um sanduíche com a maionese, que a maionese tava com gosto horroroso e tal. Enfim. Essa coisa, assim, de colocar na embalagem exatamente alguma coisa que te remete a um produto comestível, eu acho, assim, muito bacana, muito bacana mesmo. Por quê? Porque você já olha a embalagem e você associa a algum outro produto, né? E se você conhece aquele outro produto, né? Porque, lógico, são sempre produtos muito conhecidos. Você acaba que... Adivinha, né? Pra que que vai servir aquele creme? Só que algumas marcas, elas estão fazendo, assim, exatamente a mesma embalagem. E isso não é legal. Por que que não é legal? Porque a impressão que eu tenho é de que a marca só quer vender para o público de 15 até no máximo 30 anos. Por que que eu tô dizendo isso? Porque, olha só, eu sou uma senhora, né, de 41 anos. Então, assim, vira e mexe eu passo no mercado correndo e pode acontecer, né, de eu me confundir na hora de pegar um creme? Pode, né? É mais fácil eu me confundir do que uma menina de 15 anos que só foi comprar o creme no mercado, né? Na hora de você fazer compras, você pode acabar olhando um produto e, pela força do hábito, você pegar um produto achando que é um produto comestível, né, e acabar levando um produto de cabelo. Sabendo que a indústria de cosméticos está fazendo esse tipo de coisa, eu vou ter o cuidado de olhar e não, caramba, né, tá igualzinho aquele pote, né, sei lá, de qualquer coisa, né, mas não é, é um creme de cabelo, é um produto capilar, né. A minha mãe, por exemplo, ela não vai ter esse discernimento, ela vai olhar e vai pensar o quê? O cara do mercado errou de prateleira, né, eu tô precisando de maionese, eu vou levar esse pote aqui. Então, assim, eu acho extremamente arriscado pras marcas fazerem esse tipo de coisa. É bacana você colocar uma cor, né, e associar esse nome a algum produto que a gente já conheça, né, por uma receitinha caseira da vovó? É, né, cabelo manteiga, numa embalagem amarela, uau, né, você já vai pensar assim, nossa, o cabelo vai ficar como, né, uma manteiga, né, a mesma coisa o isotônico, que foi o que me veio na cabeça. Quando eu olhei a embalagem, né, e vi igualzinho ao Gatorade, eu falei assim, caramba, mas o pote é um pote de creme de cabelo, né, nitidamente eu tô vendo que isso não é um Gatorade, né, eu tô vendo que isso é um isotônico capilar, né, então eu acho que assim, ao mesmo tempo que é muito bacana a marca associar, é, remeter, né, um creme, um produto de tratamento, algum ingrediente que a gente conhece, né, é arriscado pra uma marca colocar isso na mesma embalagem, numa embalagem idêntica, né, aí eu tenho a nítida impressão de que a marca não quer vender pra todo mundo, sabe, é como se a minha mãe não pudesse usar um creme de massagem, um creme de hidratação, é, por quê? Porque ela não vai, não vai conseguir identificar isso, né, é claro que conforme a gente vai ganhando idade, a gente vai, é, não conhecendo tantos lançamentos, né, a gente vai, vai tendo outras prioridades, né, e cada vez mais parece que as marcas querem focar somente num público, como se só aquele público lavasse o cabelo, como se só aquele público fizesse uma hidratação ou gostasse de uma hidratação poderosa como essas. Então assim, fica a dica até pras outras marcas, fica o meu parabéns pra Labela Lise, eu amei as embalagens, elas estão perfeitas justamente porque vocês souberam associar o produto a um outro produto, né, sem perder aquela coisa de creme de cabelo. Então de parabéns, nota 10, nota 10 do produto, eu amei meu isotônico, já tô doida pra testar a manteiga pra ver como é que vai ficar o resultado e aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu joinha aí, se você tiver alguma dúvida sobre o produto, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer responder. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo, pra acompanhar a próxima resenha, ok? Acompanha aí em todas as redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo, gente, tchau!